Servidores do IGES, que é o Instituto de Gestão Estratégica. O Instituto de Gestão Estratégico, Luares, é o que foi substituto, então, do Instituto Hospital de Base de Brasília. Bom, mas por que, então, o que tem a ver Goiás? É porque um dos alvos, então, é o atual secretário de Saúde de Goiás, o doutor Ismael Alexandrino. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu hoje, na parte da manhã, oito mandados de busca e apreensão. Então, um dos alvos é o doutor Ismael Alexandrino, por quê? A Polícia e o Ministério Público do Distrito Federal querem saber se houve fraude em assinaturas de convênios de prestação de serviços entre uma empresa que fornecia serviços de radiologia e imagem. Em 2018, quando o doutor Ismael Alexandrino era diretor-presidente do Instituto Hospital Base, que estava fazendo a fusão, então, para a IGES, que é o Instituto de Gestão Estratégica. Por isso, então, foi feita a apreensão. Em nota, o doutor Ismael Alexandrino disse que está tranquilo, que é gestor público há cerca de 10 anos e que vai colaborar com as investigações. O Luares, já o governo de Goiás, disse que não vai se pronunciar e o IGES também não emitiu nota.